O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus, Ai de Vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós sois como sepulcros caiados, Por fora parecem belos, mas por dentro Eixam cheio de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também Vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de Vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, Vós construísseis sepulcros para os profetas E enfeitais os túmulos dos justos e dizeis Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, Não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que seus filhos, Daqueles que mataram os profetas, Completai, pois, a medida de vossos pais, Palavra da salvação, glória a Vós, Senhor! Amados irmãos e irmãs, Saúdo o Padre Mário, Padre Barnabita, Que nos acolhe na casa de Nossa Senhora de Nazaré, E que está concelebrando esta liturgia conosco. Saiba que o teu testemunho para nós, sacerdotes, Sacerdotes novos, muito nos edifica. Deus esteja sempre contigo, Porque com certeza ainda estás produzindo muitos frutos Para a vida da igreja. Deus abençoe. Eu peço a tua bênção também. Eu quero acolher aqui também Os nossos paroquianos da paróquia Jesus Ressuscitado. Fiquem de pé os paroquianos, Para que todos possam reconhecê-los, Vamos acolher os paroquianos de nossa comunidade. Perfeito. Como o Padre disse no início da celebração, Semana passada, em nossa paróquia, Nós celebramos uma Semana Mariana. Uma semana de reflexões, de orações, Acerca da doutrina sobre a Virgem Santa. Estamos hoje aqui peregrinando ao Santuário de Nossa Senhora de Nazaré Para alimentar a nossa fé e partilhar um pouco com todos os frutos desta semana E de nosso retira espiritual. Amados irmãos e irmãs, Falar sobre Nossa Senhora É falar sobre a sua perfeita acolhida da Palavra de Deus. Na primeira leitura desta liturgia, Nós encontramos Paulo Que fala sobre a geração de novas vidas na fé A partir da pregação da Palavra. Paulo Considera-se um pai Porque recebe do Senhor este ministério De pregar a Palavra E conduzir muitos homens à fé Qual deve ser a nossa atitude Enquanto cristãos? Somos chamados a acolher a Palavra viva do Senhor Capaz de nos transformar Capaz de nos dar uma vida nova A pregação da Palavra Ela é feita em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Vivo e ressuscitado No seio da comunidade E também proclamada pela força do Espírito Santo A igreja então É serva da Palavra Olhando para Nossa Senhora Como o seu modelo mais exemplar Aquela que disse sim A Palavra do Senhor Em cada Eucaristia Em cada liturgia Todos somos convidados A escutar atentamente A Palavra que é proclamada Aqui desta primeira mesa O Ambão A mesa da Palavra Escutar atentamente Para então Chegarmos à segunda mesa A mesa do sacrifício O altar de nosso Senhor Aonde esta Palavra Ela será nos concedida No pão e no vinho E a Virgem Santa É aquela que nos acompanha Em cada celebração eucarística Para que possamos fazer Este processo Como Deus quer Acolher com amor Acolher com todo o nosso ser Paulo Pregando a Palavra Ele contemplava Os frutos desta pregação Mas Não era bem assim Na época de Jesus Cristo No Evangelho Nós encontramos o Senhor Repreendendo Os mestres da lei E os fariseus Quem eram estes? Homens responsáveis Por ministrar O ensino da palavra Homens responsáveis Por zelar pela lei E educar o povo eleito na lei O Cristo no Evangelho Repreende-os Por quê? Porque Esses homens Fariseus E mestres da lei Não zelaram Não zelaram Pela vida Pela vida do povo Que o Senhor Lhes confiou E Deturparam Alteraram A palavra Segundo os seus próprios Interesses Coisa muito fácil São um fardo Um fardo pesado Tomar Tomar esta exortação Para fazer uma avaliação De nossa vida De nossa vida de fé De que forma Nós estamos sendo Obedientes A palavra De que forma Nós estamos Não só pregando Mas também Testemunhando Com a nossa vida A vontade Do Senhor Que se manifesta Por sua palavra Por meio De sua palavra Será que Conseguimos olhar Para a Virgem Santa E aprender dela A fé A obediência E o amor Pela palavra divina Será que A palavra divina Ela orienta A nossa vida Ou Preferimos O pecado Preferimos Aquilo Atitudes Pensamentos Sentimentos Que transgridem A lei E a palavra Santa Nesta Eucaristia Em pleno Ano Mariano Celebrando A nossa Semana Mariana E o nosso Retiro espiritual De nossa paróquia Nós fazemos Esse convite A olhar Para Nossa Senhora Nossa Senhora Sempre aponta Para o Seu Filho Jesus Ressuscitado O Seu Filho Que é esta palavra Que deve ser acolhida E quando Acolhe-se Jesus Como Senhor Como Pastor Supremo Como Mestre Como Palavra Viva Nos é Doada A vida Nova A vida Na Graça A vida Segundo O modo Que Deus Quer Que vivamos Na primeira Leitura Da Carta Aos Tessalonicenses Paulo Elogia Aquela Comunidade De Tessalônica Dizendo que Por eles Terem acolhido A palavra O Seu Modo De Viver Agrada A Deus É um Modo Digno De Deus Peçamos Portanto Amados Esta Graça Nós Assembleia Orante E também Convidamos Os Irmãos Que estão Em Casa Participando Desta Eucaristia Assistindo Esta Missa E rezando Conosco Peçamos A intercessão De Nossa Senhora Para que Jesus Ressuscitado Verbo Do Pai Morto Por Nós E Ressuscitado Para Nossa Salvação Seja Acolhido Como a Virgem Santa Acolheu E qual Será o Sinal De que De fato Nós Acolhemos Jesus Ressuscitado Palavra Eterna De Deus Em Nossa Vida Uma Vida Santa Uma Vida Santa E o que É uma Vida Santa É o exercício Do Mandamento Do Amor É o exercício Da caridade Do serviço Humilde E generoso Portanto Portanto Voltemos 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 O nosso Olhar Para A mesa Do sacrifício Essa palavra Ela será Nos concedida Na comunhão E nós vamos dizer Como Nossa Senhora Eis aqui O escravo Do Senhor Faça-se em mim Segundo A tua Palavra Vamos dizer O nosso Sim Agora No banquete Do Senhor Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado